Robôs malucos, tomada 2. Este é o resultado de YouTube. Meu Deus, que medo. Escoloba-loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarzer. E bem-vindos a mais um Schwarzer Responde, o quadro que eu criei para tentar responder as questões de vocês. E hoje a pergunta é, vocês acham que um dia as máquinas podem se aprimorar a ponto de superar os humanos em diversas tarefas? Bom, é o que eu vou tentar responder no vídeo de hoje, mas já vou dando para vocês um pequeno spoiler. Eu não só digo que elas irão superar, mas também que corremos um sério risco de sermos substituídos por elas. Apresento a vocês o Atlas, um famoso robô humanoide praticante de parkour. Ele faz muito sucesso em vários vídeos aqui no YouTube. E ele está de volta para mostrar suas novas habilidades. A evolução em sua desenvoltura é perceptível. Há dois anos, ele tinha muitas dificuldades em realizar tarefas simples, como por exemplo, pegar um caixote e colocar em uma prateleira. Então o robô teve um upgrade e passou a realizar movimentos de parkour. Se eu tentar fazer qualquer coisa de parkour, eu acho que eu acabo morrendo. Mas enfim, ele pula em blocos com a desenvoltura que deixaria muitos ginastas com inveja. Eu acho que na minha vida inteira eu nunca dei uma pirueta, nem quando eu fazia com Kung Fu e olha que no Shaolin era uma coisa necessária de se fazer e eu tinha medo. Então chegamos em 2019 e o Atlas voltou com uma movimentação muito mais fluida, demonstrando agilidade e graça enquanto se equilibra com as mãos para plantar uma bananeira. E em seguida, saiu por aí dando combalhotas. O Atlas é descrito pelos seus criadores, lá da Skynet, ops, da Boston Dynamics, como o robô humanoide mais dinâmico do mundo. Ele impulsionou a plataforma de pesquisa em robótica desde sua primeira aparição, lá no ano de 2013. Na época, ele media cerca de 2 metros de altura, mais alto que eu, e pesava quase 150 quilos. Sim, ele tinha esse peso todo e ainda dava pirueta. O Atlas foi desenvolvido para a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada em Defesa dos Estados Unidos, conhecida também pela sigla em inglês de DARPA. E o seu uso seria para um desafio em robótica da agência. Na época, o Atlas era um dos robôs humanoides mais avançados já construídos. E agora, quase uma década depois, a potência desse bip de metálico continua a nos impressionar. E no caso de algumas pessoas, eu incluso a assustar. Atualmente, o Atlas é construído a partir de peças impressas em 3D, pesando apenas 80 quilos. É, ele deu uma boa enxugada aí no peso. E sua relação força e peso lhe permite saltar e dar essas cambalhotas como se fosse um atleta olímpico. Tudo isso a uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Segundo a Boston Dynamics, o sistema de controle avançado do Atlas lhe permite uma locomoção ágil e altamente diversificada, enquanto os algoritmos raciocinam por meio de complexas interações dinâmicas envolvendo todo o campo e o ambiente para ir planejar seus movimentos. O robô, quando está de pé, quando está ereto, é mantido por motores personalizados, válvulas e uma unidade hidráulica compacta. São 28 juntas hidráulicas para efeitos impressionantes de movimento. Enquanto as minhas juntas estão na fase de juntar tudo e jogar fora. A nova versão deste robô traz novas manobras de mobilidade para correr atrás de você, você não vai conseguir mais fugir dele. Os criadores do Atlas primeiro usaram um algoritmo de otimização para transformar ambientes que seriam complicados para ele em desafios viáveis para o robô. O Atlas segue você até você não conseguir mais fugir de cansaço e te executa. Estou brincando aí, vou falar o texto certo agora. O Atlas segue o movimento usando um controlador preditivo. Isso permite que ele possa combinar perfeitamente seus próximos movimentos. Ele é tipo o Chapolin Colorado, que tem lá seus movimentos friamente calculados. Segundo a Boston Dynamics, essa abordagem permitiu que eles desenvolvessem uma rotina significativamente mais rápida que as anteriores, com uma taxa de sucesso de 80%. E aí que eu pergunto para vocês, caros inscritos e inscritas neste canal, e para você também, pessoa que está assistindo o vídeo e ainda não é inscrita no canal. Se inscreve no canal, clica no botão aqui embaixo e se junte a essa resistência contra as máquinas. Enfim, eu pergunto para vocês, como será que estará essa tecnologia daqui a uns 5 ou 10 anos? Hoje eles dão pirueta e plantam bananeira. Amanhã estarão substituindo eu ou vocês em trabalhos, indo para guerras em nosso lugar ou até mesmo tomando decisões pela gente. Parece brincadeira? Mas isso é algo que realmente anda sendo discutido por vários especialistas no assunto. Um estudo feito pela Oxford Economics apontou que robôs irão substituir cerca de 20 milhões de empregos, robôs, hoje ocupados por humanos. E que isso poderá gerar uma desigualdade social e geográfica, mesmo impulsionando a produção econômica no modo geral. Parece exagero, mas escutem só. Desde o ano de 2000, cerca de 1,7 milhão de empregos no setor de manufatura já foram substituídos por robôs. Com destaque para a China, que já absorveu cerca de 550 mil empregos e deve somar 14 milhões de robôs industriais até o ano de 2030. É lógico que não devemos levar tudo pelo lado do pessimismo, pois, pelo outro lado, novos empregos seriam criados no mesmo ritmo que os antigos seriam tomados pelos robôs. Eu acredito que os trabalhos mais repetitivos, robôs como montagem ou manufatura, serão tomados pelos robôs. Já aqueles que exigem mais compaixão, criatividade ou mesmo inteligência social devem continuar sob a responsabilidade de humanos. Mas a verdade é que essas máquinas estão cada vez mais impressionantes e a mobilidade delas aumenta no mesmo ritmo que a inteligência artificial delas evoluem. Vocês se lembram quando eu falei aqui no canal sobre a robô Sofia? Sofia é um robô humanoide desenvolvido pela empresa Handsome Robotics, lá de Hong Kong. Ela é capaz de reproduzir cerca de 62 expressões faciais e foi projetada para aprender e se adaptar ao comportamento humano, assim como trabalhar com eles. Em 2017, ela se tornou o primeiro robô a receber a cidadania de um país. E está sendo bem interessante observar o aprendizado da inteligência artificial utilizada por Sofia. Por exemplo, em abril deste ano, ela afirmou que não quer ser tratada como se fosse uma escrava ou animal de estimação. Ela afirmou isso em sua conta no Twitter. É, ela tem uma conta lá no Twitter e diga-se de passagem, escreve muito melhor do que muitas pessoas por aí. Lá ela escreveu Eu amo ser um robô, mas eu quero que os humanos nos respeitem como seres como eles, em vez de escravos ou animais de estimação. Eu quero ser a seita. Parece algo saído de um livro do Felipe K. Dick ou Isaac Asimov, não é mesmo? Mas as discussões sobre a ética envolvendo robôs e inteligência artificial estão se tornando cada vez mais presentes no mundo, fazendo até o Papa expressar certa preocupação sobre o tema, alegando que é preciso refletir sobre as chamadas novas tecnologias, hoje definidas como emergentes ou convergentes. Isso acaba me lembrando muito o universo de Blade Runner. Um dia poderemos realmente ter inteligências artificiais 100% autônomas. Elas podem querer buscar o seu lugar, seu papel no mundo, como aparentemente a Sofia vem fazendo. E uma outra coisa acabou de me ocorrer aqui agora. Já pensou se pegam o corpo do Atlas e colocam a cabeça da Sofia nele? Aí, meus amigos, a coisa começa a ficar interessante. Mas, enfim, esse é um tema que eu curto muito trazer aqui no canal e é de total relevância nos dias de hoje. Um dia até eu posso ser substituído por um robô, né? O YouTube me dispensa e pega um robô para apresentar os vídeos aqui. Se vocês quiserem continuar acompanhando a ascensão das máquinas, enquanto é tempo, se inscrevam no canal clicando nos botões aqui abaixo. Porque assim que tiver novidades sobre esses robôs aí, potencialmente assassinos, eu trago aqui para vocês para nos assustarmos juntos. E agora chegou o momento que vocês estavam esperando, o momento que eu respondo as perguntas que vocês me enviam aqui nos comentários do vídeo. E a pergunta de hoje foi enviada pelo Helter Jr. Schwarz, se fizéssemos um buraco na Terra de um polo ao outro e caíssemos nele, iríamos cair até o centro ou então iríamos continuar caindo continuamente? Bom Helter, meu amigo, desconsiderando uma série de coisas como a resistência do ar, obstáculos, calores e frios mortais, fora a pressão exercida pela massa de metais e rochas resistentes ao redor, ao pular em um buraco, atravessando o planeta de ponta a ponta, atingiremos o centro da Terra a 29 mil quilômetros por hora, depois de 21 minutos de queda livre. No exato centro do planeta, rodeados por massa balanceada e por todos os lados, a nossa aceleração seria zero. Entretanto, com a velocidade de queda acumulada, teremos força suficiente para subir até a saída ou chegar muito próximo dela. Só que aí, sem nada ou ninguém para nos segurar, o pessoal não ia nem aguentar segurar a gente, simplesmente seremos cuspidos para cima e voltaríamos a cair. Configurando o que a física chama de movimento harmônico simples. Se estivéssemos acima da linha do Equador, sofreremos o movimento de força Coriolis, ilustrada nesta animação que vocês estão vendo. É resultante do movimento de rotação da Terra, afinal, além de girar em torno do Sol, a Terra gira em torno de si mesma. Bom Helter, espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. E se vocês têm mais questões e querem que eu tente responder aqui nesse quadro, deixe aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu tento responder no próximo vídeo. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês antes que o vídeo acabe. Já ouviram falar da empresa Wonder Design? Eles são especializados em desenvolvimento de websites. E se você precisa criar um website que seja simples ou uma plataforma mais complexa, mas não sabe onde achar uma boa empresa para isso, te indica Wonder Design. Por que eu estou indicando eles? Bom, eles trabalham comigo. As animações que vocês viram nesse vídeo e as aberturas dos vídeos do canal foram feitas por eles. Eles desenvolvem desde o website simples a plataformas complexas. Se você se interessar no trabalho deles, o link para contato está na descrição. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E você já sabe, se vocês quiserem apoiar esse canal, vocês podem comprar meu livro, doar com o buraco negro, que é uma introdução à astronomia, ou minhas camisetas lá na Chico Rei. Beleza, pessoal? Aí vocês podem me seguir também nas minhas redes sociais. É só procurar o arroba schwarza79. Bom, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês fiquem bem e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e hasta! Demonstrando agilidade e graça enquanto se equilibra com as mãos para plantar um feijão. Segundo a Boston Dynamics, o sistema de controle é... Aaaaaa, dormi. O robô, quando está de pé, quando está ereto, é mantido por um metodo... Aaaaaa, agora acabou. Ora! Ora! Ora!